Por que que você ficava de pipi duro, Charles, lá? Não, porque a primeira vez... Não, eu vou te falar uma coisa na verdade. Eu ficava de pipi duro com a Dani Bolina na gravação do Churupitas Farm. Então, eu beijava na bunda da Dani Bolina. Desculpe aí, Dani Bolina. Eu não queria falar de vocês aí. Não, porque agora a Dani Bolina é mãe. Parabéns, Dani Bolina. Aí você fala que você beija o rabo, galera. Porque você é mãe no Churupitas Farm. Tá no YouTube. Eu quero desejar um feliz aniversário pra nossa amiga aí que faz aniversário hoje. de muitos anos de vida. Sabe quem é? Carol Dias. A Carol Dias. Parabéns, Carol Dias. Carol Dias, feliz aniversário pra você. Tudo de boa na paz. Você sabia que é o aniversário dela hoje? É hoje. Ela tá completando hoje 35 anos. Ela é de 87. O Confuso falou em 72? Não, ela nasceu em 88. Ih... Não, e agora? Ela falou... Eu vou conferir. Vou conferir. Quem acertou? Eu acho que o Confuso acertou. Ih, agora eu vou checar. Você falou que ano? 88 e o Charles falou em 87. É isso? Isso. Vamos ver quem tá certo. Deixa eu ver aqui. Se eu errei, tudo bem. Ih, não. Você é o Wikipédia, pô. Você é o Wikipédia, caralho. Pô, você não pode errar nunca. Você colocou na Wikipédia. Colocou. Você não pode errar nunca. Você é a Racia aí em 87. Quantos anos? Ela nasceu cedo assim, não? Cedo? 87 foi o ano da tragédia... Não, não. 87 foi o ano da tragédia do Césio 37 em Goiânia. Foi, aquela desgraça. É verdade. Isso. Vocês erraram feio, hein? Quem errou feio? Os dois erraram. O que você falou, Confuso? 88. E você? 87. Quando que ela nasceu? Não, 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 não. 95. 95. Vocês erraram. Volta pra outro. Erraram. Em que ano nasceu o Fernando Alacerno da Midgata? Aqui, ó. 95, ó. Deixa eu ver. E não é aniversário dela. Vocês erram... Olha. Charles, que feio. É no dia 11 de agosto. É dia 31 de maio que ela faz aniversário. Hoje é dia 31 de maio. Você tá na Carol Dias ou você tá na Carol errada, seu jegue? Aí tá a Carol Dias esposa do Cacá. É uma besta, né, meu? Eu tô falando que é uma besta. Ana Carolina e Dias. Os caras sabem e o jumento não sabem, velho. Ele tá vendo a Carol Dias errada. Tem que falar o ano da... Tem que falar o ano. Que as Panicast nasceram. Fazer esse desafio. Peraí, vamos ver se tá certo aqui da Carol Dias Panicast. Você falou que ano... Confuso, falou 88. 88 e o Charles 87. Quem que cê acha que acertou? Eu não faço a menor ideia. É que botou o Carol Dias o... Oi, Carol Dias Paniquete. Paniquete. Aí vai saber quem é. Meu Deus. Depois tem uma pergunta braba aqui pra você, irmão. Pode ser? Responde? Daqui a pouco. Assim que o Carioca analisar a... Isso, isso. Tá bom. Carlinhos que mandou. Que que o Carlinhos mandou, bola? Uma pergunta pro Charles. Tá difícil aí, irmão? Pô, porque só parece a do Cacá, caralho. Tá, coloca. Carol Dias Paniquete. Bota assim. É. Paniquete. Na Wikipédia. Vou botar Paniquete. Peraí. P-A-N-C-A-T-S. A Ana Carolina... Não, mas tá uma atriz, é ela mesmo? Não, é outra... É uma atriz que tá aqui. Deixa eu ver, Carioca. Deixa eu ver, rapidinho. O rapaz do Charles, a chama rápido e o Carioca. Não, é a Ana Carolina Dias, não. É a atriz que apareceu. 73 anos não. Mas também, também, também... 35 anos. Tá aqui, ó. Carol Dias. 35 anos. Que ano que ela nasceu, então? Que ano que ela nasceu? 1988. E você? 87. Faz as contas, Charles. 1987. Nós estamos em 2022. 35. Charles acertou. Aê, garoto! Você errou por um. Errei por... Errou por um. Ah, moleque! Não tem problema, confuso.